A Enguia é hoje rainha na Feira de São Mateus e com um vasto programa dedicado a este peixe especial, a Feira de São Mateus TV veio acompanhar o workshop da Conferaria Gastronómica, o Moliceiro. Como é que define este peixe? A Enguia é um peixe muito difícil de trabalhar, portanto a Enguia não é a confecção em si que é difícil, é a pré-preparação de Enguia, é o amanhar, o amanhar devido à viscosidade da Enguia, no caso da Enguia de Escavestre, portanto é o fritar, nós concretamente na Conferaria fritamos as Enguias em azeite, não fritamos as Enguias em óleo. Alguma técnica especial queira partilhar connosco nesta preparação da caldeirada? Talvez o troco especial, conforme eu disse, é o açafrão e o pão de húmulo. E agora a sopa? A sopa é a mesma coisa, portanto a sopa não leva qualquer, portanto além do molho que saiu da caldeirada, leva pão duro, que é misturado naquele molho, depois uma rectificação de temperos, leva mais um bocadinho de piripir, mais um bocadinho de hortelã, um bocadinho de água, vinagre. Como é que a Enguia se tornou especial para si? Enguia eu desde sempre gostei muito de Enguias, eu estou ligado à Mortosa pela minha esposa, que a minha esposa aqui é mortoseira, filha do pai pescador, da vó pescador, eu casei na Mortosa, portanto, vivo relativamente perto da Mortosa e comecei-me a apaixonar pela ria muito cedo e acabei por ficar lá. E Enguia entrou no meu dia-a-dia, portanto... Eu gostei do meu dia-a-dia.